Quando a gente veio pra cá, e principalmente eu vejo isso na maioria das vezes que eu pergunto, né, faço essa pergunta, as pessoas falam Ah, eu vi muito vídeo no YouTube, vocês fizeram a mesma coisa? Maratonava, madrugada. Inclusive, alguns youtubers que a gente assistia lá, tornaram os nossos amigos aqui. Sério? Nossa, e eu tenho tido também esse prazer, né, de conhecer pessoalmente os seguidores que nós tínhamos lá no Brasil. Né, produção? Pois é, é muito legal. Tem uns três ou quatro de YouTube. Os últimos dois convidados eram pessoas que seguiam a gente. É, sim, a gente se conheceu aqui no podcast. Top, demais. A gente foi dando um suporte, né, porque como são muitas pessoas, nem sempre a gente consegue, também não tem tempo, porque a gente também tem a nossa profissão. Claro. Mas a gente teve o prazer de conhecê-los aqui, foi muito legal, gostei demais. Você vai ver que o mundo é pequeno, a gente fica lá do Brasil vendo as pessoas aqui. Um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá e estar aqui com as mesmas pessoas que a gente já admirava de lá, né, já seguia de lá do Brasil. É muito legal quando, assim, a vida nos dá essa oportunidade, né. E isso se torna até uma conquista, né, porque a gente fica, poxa, vibrando pelaquela pessoa, admirando aquela pessoa. E chega aqui a gente conhece aquela pessoa. É, é uma motivação, né. É uma motivação, exatamente. É verdade.